Para mim? A novela que já conquistou Portugal Era eu que vinha na bicicleta que se atravessou à frente do carro dos teus pais. Uma superprodução que cruza o oceano. Finalmente nós duas juntas de novo. A tua mãe estava a delirar. Parecia-me que ela estava a falar muito a sério. A tua mãe estava a falar a sério quando disse que era para mandar matar essa irmã. Hoje à noite na TVI